E aí o o o o o o o as mulheres perguntam relacionamento filhos ou carreira 3 o 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 Olha lá, mano. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O sexo tem que ser consequência. Não recompensa, entendeu? Gosto do garoto? Gosto do bofe? Tá ligado? Conversou, ele levou pra sair. Joga xerequim no peito dele. Qual o problema? Tu também quer? Tu quer peru? Tá ligado? Tu quer peru, meu irmão? Joga xereca, joga xereca pra ele. Mas não. O que acontece? Chega, joga xereca. Ah, vamos ver como é que ele é. Ele é gostoso. Aí o maluco. Bate na mãe, mora em Nova Iguaçu e tá ficando calvo e faz live na Twitch, cara de rato. Oi? Sai com o cara, tá ligado? Pra tomar uma cervejinha, entendeu? Trocar uma ideia. Vê se ele ganha um dinheiro maneiro, tem amigos, tem, porra, âmbito na carreira. Não. Aí termina com você com filha da puta, maconheiro, dano dentro do pajero. Ele vai comer teu rabo a noite inteira e ainda vai sumir com o teu dinheiro. Aí tu faz o L. Aí, ó. Meu irmão, o que tem de mulher na minha DM, eu juro por Deus, que fala assim, Ai, 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 sai com o garoto, ele só me jambrolhou e sumiu. Ué, filho. Por que que eu faço o quê? Ai, comecei a ver a live com o garoto por sua, por causa dele, sua live e ele sumiu. Me jambrolhou e sumiu. Pô, levanta a mão pro céu, mano. Fez o mais difícil. Fez o mais difícil. Difícil é o que eu tô fazendo agora. Que eu tô pegando a mesma mulher sempre. Isso aqui é difícil. Eu sou doido pra dar um ghost. Doido pra tomar um ghost. Não consigo. Isso aqui é difícil, pô. Tô doido pra sumir. Doido pra meter um VPN da Dinamarca e da Rússia. Qual é a vida assim? O roxo não é pra ti, né? Priap. Ui? Ruja que ele traz. Priap. Tá ligado? Doido pra sumir, meu irmão. Porra. Doido pra ralar pra Rússia. Tu só fala merda. O fato de que o homem quer sexo... Imediatamente... É natureza do cara. Imediatamente. Oi, qual teu nome? Luiz. Opa. Muitas vezes, pras mulheres, a sociedade é difícil aceitar isso, cara. E o que você tem que dar pro cara? Ué? E eu falo pra elas o seguinte. O homem tem que querer sexo. Ué? Porque o homem quer uma puta... Ué? 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 Oh, meu Deus. Uou? Oh, meu Deus. Take the mouth. No way! Que isso, mamãe. Não quer dizer que você tem que dar pro cara. E eu falo pra elas o seguinte. O homem tem que querer sexo. Porque o homem quer uma puta, uma mãe e uma amiga. Que isso? Que isso? Não, eu não quero uma mãe, não. Não, não Já tenho Não Tô de boa, tô de boa Não, já tenho já, valeu Obrigado Nessa ordem, então é o sexo primeiro Essa mulher tem que dar tesão primeiro Você tem que ter tesão na tua mulher Depois ele vai ser tua mãe Valores que batam com os seus E se divertir com elas Você tem essas três coisas, o cara casou Que pariu Caralho O cara vai pegar a mulher pensando na mãe Vai tomar Então o sexo É a base É o inevitável, é o intangível Onde o homem não tem controle A gente não escolhe a mulher que a gente tem tesão Cada um Tem um tipo E cada um tem um padrão Por isso que eu falo com as mulheres Se ficam buscando a beleza E o homem não vê beleza Comportamento sexual Ah, para Então a mulher Tem o cara que gosta da gorda Tem o cara que gosta da magra Tem o cara que gosta da alta A alta baixa O outro gosta da mulher Sei lá Isso daí dá uma discussão fora, hein, velho Mulher o quê? Caralho Caralho Tocando com o nariz E cada um tem o seu padrão Tem homem que gosta de homem Vamos falar sobre beleza Feminina Não tem padrão Vamos falar sobre beleza feminina Mas antes disso eu quero fazer um comentário Você está falando então que as suas clientes São mais, digamos, carreiristas Mulheres focaram na carreira, né Tem um texto Isso daí é um texto muito interessante Da Ann Cutler Que é uma... Ah, rapaz Tudo na sua hora E ela escreveu O título do texto é Tudo que você quer é um marido Né Ela direciona para as mulheres E aí ela fala muito sobre esse negócio De que tipo Ah, porque a carreira Ah, porque o trabalho Ah, porque a universidade A mulher posterga muitas vezes A vida de relacionamento dela Porque ela quer viver uma fase muito louca Que é prometida para ela De jumentude sexual Jumento? De várias opções De não precisar necessariamente Eu não quero marido não Valeu, Luísa Se eu te apresentar um rapaz da live Para tu Dar um catuco Tu não fecha com ele não? Ah, presa a um relacionamento em si Mas poder conhecer várias pessoas E assim por diante Depois ela entra na fase da carreira E assim por diante E aí chega um determinado momento Que quando ela realmente para para pensar Tudo que ela queria era o marido E aí bate muitas vezes Nossa De que ela perdeu tempo com caras errados Ou com vários caras Que nunca ia dar em nada Mas ela poderia ter investido Desde o começo nesse cara Que ela O cara ideal para ela casar Porque tudo o que ela quer é um marido Por que a mulher não começa então A investir Cedo, digamos assim? Tem que esperar bater os 28 Os 30 Cara Ah, eles não tem tato nenhum Veado com mulher, mané Que isso, cara? Moleque Por que que o homem Sempre tem que trabalhar Estudar E a mulher tem que ficar pensando em marido, mano? O cara é bizarro, mano Bizarro Muito bizarro, mano Não é carregador não, Paz Não, tá lá na tomada lá Ih, então já é Ih, tusqui, tusqui, tusqui Tusqui, tusqui Tome, tome E o homem passa 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 Aí Isso, filha Vai lá Vai trabalhar Vai trabalhar Aí ela pega filhinho Leitinho na cama Que isso Pega a irmã Oi? Pra procurar uma mulher Que a mesma mãe Não cria filha Pra dar pro homem Entendi Que isso Essa é a loucura Já tá por aí, né? É, então assim Começa do berço Ou seja Tem que deixar a filha ser uma Largada na vida, né? Só se for, né? Meu filho Vou dar o papo reto Pode ter mãe Médica Mãe doutora Mãe juíza Ninguém segura Os filhos não, hein? Tu vai cuidando Vai cuidando Meu irmão Basta uma amizade, tá? Uma amizade Pra acabar com toda Tua criação Uma amizade, meu irmão Meu filho vai ser macho Meu filho vai ser brabo Meu filho vai ser com medo De xereca História grelo Aí ele vai descer Na timeline do Twitter Aí nego Bota a fancam Da Ariana Grande Já perdeu Teu filho não volta nunca mais Teu filho nunca Ai, o Alisson Não sei o que Já era, irmão Um tweet Já era Não tem essa porra não, filho Tem o bagulho Isso é a maior afinidade O teu filho Tem afinidade Tá ligado? Manobrar o trator Mulher é a mesma coisa Ai, não Minha filha vai ser certinha Vou botar na igreja Agora que tá na moda Esses caras de academia Esse cabeludinho de academia Esse cabeludinho de academia Tua filha Nunca mais vai rezar na vida Fica negligenciando então Essa questão Da vida pessoal dela Focada na carreira Só que Quanto mais tarde Ela quer voltar pro mercado Maior a nota de corte dos homens Que isso, o Enem? Aí é que fode Como assim? Ih, rapaz Então Quanto mais jovem o homem é Menos experiências ele teve Então mais suscetível A escolher uma garota Compatível com ele Mesma idade que ele Com as mesmas experiências Que ele até me Meu filho Se é só você ser bonito Ou ter um papinho maneiro Tá ligado? Não tem essa porra de De fórmula não, cara Vai por mim, cara Eu sou um maluco que Já vi muita merda acontecendo já Não, eu não Nunca fui de pegar muita mulher não Mas eu já Vi meus amigos Pegar muita mulher Ou você é bonito Ou você é mentiroso Quem se envolveu comigo Sabe que eu sou mentiroso Menos Ele aceita Conforme você vai vivendo Beijo mal, transo mal, fedo Meu pau pequeno Sou gordo Moro mal Sou fudido Sou pobre Como é que eu arrumo uma mulher? Como tu acha que eu arrumo uma mulher mesmo? Diz pra mim Diz pra mim, pô Diz pra mim, pô Fala aí Meu filho Ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Eu já meto logo Porra, eu sou amigo do casimiro Ah, não é porra nenhuma Olha meus stories aí Eu lá, ó Porra, eu falo com ele todo dia Porra, a gente sai junto Pra tomar cerveja A mulher, caralho Tô te falando, porra Ela, porra, ele me chamou Falei, no próximo a gente vai Próxima festa que tiver A gente vai Caralho, a mulher quer pica, mané Caralho Vou levar a mulher? Não Quer dizer Eu não falei isso não, galera Eu tô casado, hein Isso é E se, tá? Amor, eu tô brincando Foi na festa de garçom Sabe que isso é racismo, né? A balada Passando Miguel Jair 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 Tanto no comportamento sexual Como também Às vezes No amor Que ele teve Que não deu certo Então Ela vai subindo A data de corte E ela vai ficando Sem essas habilidades Que ela ficou focada Na carreira Ou seja Lidando com Médica É muito interessante Até pela especialidade Eu já sei o trabalho Que ela vai me dar Então atendo Geralmente Advogadas Juízas Funcionárias públicas Em geral Que ficaram focadas Em carreira É porque exige São profissões que exigem Muito estudo e tempo Essa roupinha dele São mulheres que vão ter dificuldade As estatísticas às vezes provam isso Que a carreira A grana Começa a dificultar Para a mulher Conseguir relacionamento E se relacionar afetivamente Por quê? Por causa do tempo Que está passando Para ela se dedicar E também porque Ela começa a ganhar mais grana E consequentemente A janela Ela fica mais Mano O cara acabou de contar A situação para ele Ele já tem na ponta da língua A solução Isso me assusta demais Cara O cara acabou de falar Pô é isso 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 Ele já tem tudo Na ponta da língua Mano Não Porque mulher Isso Isso Caralho Eu não vou nessa porra Não Olha isso Ninguém está assistindo Nenhuma mulher Está vendo isso aqui Fudeu Fudeu Não A vantagem de vocês É que vocês querem homens E a gente é simples Para cacete É isso É verdade A gente é muito simples E todos Eu atendo mulher No mundo inteiro Eu atendo mulher Na Inglaterra Eu atendo mulher Austrália Nossa senhora Não deve ter uma preta Nessa porra aí Estados Unidos Para cacete Europa Nem se fala Então Por que Todos os homens Do planeta são iguais A gente tem exatamente A mesma lógica Todos os brancos Todos os brancos Todos os brancos são iguais No mundo inteiro É muito interessante isso Então E o homem Foi o que eu acabei de falar aqui Baseia Baseia-se em Baseia A puta Amiga Amiga E amiga Nessa ordem Se ela tiver Essas quatro Características Sexo Sono Sanduíche Tense Nossa Nossa Sexo Sanduíche Nossa Galera A live Fica por aqui Eu estou Indo embora Nessa praça Que é muito Nossa A praça É Está acabando já Rapaz Amo Aquela Aquela piadinha Vem pelada Com uma cerveja E um controle remoto Que elas são O cara mais feliz Do mundo Nossa Nossa Senhora Nossa Senhora Caralho Que dor Que dor Mano Que dor Quem vai querer A minha periquita A minha periquita A minha periquita Quem vai querer